Chama os amigos, vem pra cá, opção não vai faltar, tudo pra você aproveitar. Venha logo, vem curtir, comemorar, se divertir. O Shopping Plaza Macaé, sempre perto de você. Promoção Dia dos Namorados. Nas compras acima de cem reais, com mais cinco reais, ganhe uma linda almofada. Shopping Plaza Macaé, sempre perto de você.